Fala moçada, vou dar um resumo da história pra vocês. A gente tá aqui na fazenda do Ari, no Mato Grosso do Sul, em Anaurilândia, e este é o Ari, que é o dono do bagulho todo. E o seguinte, a gente tá gravando aqui pra FistV, na verdade, tá lá o Cauêzinho, né, do Slow, e eu tô aqui só de convidado. Então é o seguinte, vai ser só bastidores, eu não vou gravar, tipo, quando eu gravo normal. Então vai ser só o bastidor do bastidor, olha que lugar louco. Então, este é o Lu, este é o Larry, este é o Astro, estamos aqui por causa dele, este é o Nelson, este é o Jão, que o Jão que vai pilotar a câmera pra mim, e ele acabou de ficar sabendo disso agora, porque ele não é meu contratado, ele é contratado do Slow, mas ele vai me ajudar. Pode ser, Jão? Ele faz um steak pra mim e vai ser só o bastidor, não vou gravar pescaria, beleza? Nós chegamos ontem e estamos saindo só agora pra pescar, são uma e meia da tarde, estilo Slow Vibes. Falou. Dá um abraço aí. Obrigado. Vai que nós estamos com o drone, rapá. Bateria do drone. Moçada, estamos aqui ó, indo pra lagoa. Vai embora. Vai embora o Lazarento. E o Cauêzinho tá com o drone lá, a gente tá entrando aqui no lagoa pra descer o barco e começar a pescar. O Arizona tá lá na frente e o Cauê tá no drone ali, eu vim na Boléia porque precisava de um chofer aqui. Então eu tô dirigindo a caminhonete do Slow Fishing Vibes. Caralho, hein? Que desão, né? É que nem dirigir o Bentley do Presidente dos Estados Unidos, rapaz. Só gente importante. Valeu moçada, vamo lá. Tá gravando? Uhum. Uhum. Treinado na célula no Amazon, hein? Chique no último. Vamos lá, aperta mais. Jesus. Eu como bom, como bom guia de traíra, eu trouxe ele no meio de uma quiçaça infernal, aonde nós temos que vir com o remo, que é o demônio das taquaras, chegar aqui e não bateu nenhum peixe. Vamo ver se vai dar resultado, não vai. Vem lá, Jão. Vamo ver se ele vai pegar um peixe. Vou jogar no meio daquele capim ali, ó. Eu duvido. Aquele capim ali, ó. Nossa, agora que eu queria fazer uma encenação aqui de uma ação, não deu certo. Agora que eu queria fisgar o vento aqui, não deu certo. Mas ainda há esperança. Esse arremesso do Cauê. Ô, Cauê. Graça, hein? Cauê. Um pouquinho mais longe do barco, o peixe não fica tão encostado. Agora, hein, Jão. Podia bater, né, Jão? Vamo lá, Jão. Vai. Oi. Isso é normal, viu? Lá de líder. Eu devo ter feito umas 20 hoje, já. Já peguei minhas traíras, já valeu a hora que ele me contratou. Olha lá a mexidinha que deu lá. Porque ele tá longe, né? E agora eu vou tomar um tereré. Não, tereré. Tem uma aí pra gente. Tem? Uma? Três. Opa, mas tá gelado, será? Poxa, é isso. Cadê? João, que tamanho você quer? Fala ou tem tia? Ai, vamo ver. Ah, tá gelado aqui, bá. Tá gelado? Tá quente. É mesmo? Não, não tá quente, mas não tá gelado. Vamo ver. Eu vou arriscar. Olha aqui. Olha aqui que é um cara famoso, um cara da festivia, outra coisa, né? O cara tem as próprias cervejas. É como se eu tivesse uma cerveja escrita Lobó. Vamo ver. Jão, vai lá, Jão. Uh, vai espumar. Será que nessas próximas reuniões aqui eu consigo? Hum. Se ele passar, eu curro, velho. Pera, que eu tô fazendo propaganda. Trabalho! O barco dos outros, ó. Vai pro YouTube. Vai, Jão. Pode passar. Esses são os bastidores de uma filmagem festivita. Olha. Me agradeço. A caíra começou a bater agora. 5,18. Vamos ver. Mandei o Felipe embora. Já pegou peixe. Vai? Chega. Não vai ficar denegrindo aí mais também. Vou tentar pegar um peixe ali, ó. Vai. Viu? Vai ter um corte. A hora que ele pegar um peixe vai aparecer com o peixe. E vocês acham que foi na hora. Não foi. O sol já baixou 20 minutos. De noite, na verdade, né? Nossa, tá boa a cerveja. Pena que não tá gelado. Hum. Mas tá bem bebível, ó. Aproveita que senão vai esquentar. Não, não. Tá legal, não. Então já é. É, moçada. Tchau pra vocês. Deixa eu ver o filme. Deixa eu ver. Agora você está no programa South Fish by Slow Fish. O negócio é o seguinte. O Filipão tá lá trabalhando fortemente. Nosso piloteiro. Ele me... Ei, dei a dica. Não dei a dica. Ele colocou a isquinha pra mim no anzol. E aí eu peguei peixe. É isso. Caboclo é bom, caboclo é bom. Chega por hoje, Vinícius. Chega. Chega por hoje. Ó, aprendeu a pilotar barco. Vamos lá beber e fazer churrasco agora. Olha ele pilotando barco, que bonito. Hã? Pilotando barco tá bonito. É. Dá pra um bom piloteiro. É. Ô, pegou o toco. Ha, ha. É. Ô, pegou o toco. Ô, pegou o toco. Ha, ha. É. Ô, pegou o toco. Ha, ha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.